Mas rapaziada, desse jeito não tem jeito, cara. Que fedor que tá isso aqui, Renan? Mas aonde, Fabinho? Além da gente emprestar o trator pro cara ali, deixar o cara apreciar um pouco do case, o cara tá reclamando, olha isso. Não, rapaz, mas eu acho que com tênis pé não faz mal a ninguém estar ali, um perfuminho, rapaz. Tá complicado, cara, tá complicado, cara. Tem que usar o desodorante, Renan, tomar banho. Ô, Renan, eu entendo que tá frio, cara, mas pelo menos dia de sábado tem que tomar banho, não tem mesmo? Tá, pô, mas hoje, ontem a gente tomou banho, rapaz, tá louco? Foi ontem. Nossa, mano, pior que eu fico olhando esses pitoquinhos de milho que tem aqui no chão, mano, do céu, que vontade que dou de fazer silagem. Eu ainda não tô acreditando que eu perdi isso, velho, essa silagem toda aqui, mano. Caramba, verdade, hein, Fabinho perdeu a silagem, mas logo, logo nós vamos fazer de novo, Fabinho, relaxa. É que eu fico triste, sabe, mano, porque, mano, se tem um cara que curte silagem, é eu, mano. Se tem um cara que gosta de silagem, é eu, tá ligado? Então, hoje a gente fez um sistema troca-troca aí, hoje eu vou pegar o tenor do Fabinho pra trabalhar, porque o Style tava louco querendo trabalhar com o nosso case, galera. Então, como não é gente boa, mas deixa ele trabalhar com o case. Mas só que o Min tá criticando demais, rapazado, vocês acham que ele mereceu, mano? Deixa nos comentários. Muito top, bruto aqui, animal shirt aqui, tá meio complicado, mas não relevo, eu não vou relevar dessa vez, beleza? Bom, o que que é esse erro que tá aparecendo? Por favor, crie ou carregue uma trilha primeiro, mesmo eu tendo selecionado já, tipo, o que que pode ser isso? Terro de GPS aí, será? Cara, desliga e liga o GPS no Alt-C, pra ver se ele volta a funcionar, vamos ver. Às vezes ele volta. Pode ser algum bug. Voltou, voltou. Ah, entendi. É um bug, né? É um bugzinho, bugzinho. Farps simulator bug, rapaziada. Fica a dica pra galera, mano, porque eu não sabia dessa, apareceu esse erro agora aqui do nada, tá ligado? Pô, e uma coisa, a gente tá aqui e tal, mas rapaz, eu fiquei sabendo que a Carol voltou de novo pra trabalhar ou está ali? Mano, a Carol tá do meu lado aqui, trabalhando de frente, 1050 avário, brutão, mano. E agora eu quero ver se eu treino rende, uai. A Carol tá aí do lado? Aqui, pô. Mas você quer saber o que que é mais interessante, Fabinho? O que que é mais interessante? Quando a gente tava todo mundo aqui precisando aqui pra coisar silagem, né, mano? Todo mundo sumiu, só ficou o Estelão aqui trabalhando, né, Estelão? Mas eu não sumi por querer, né, rapaz? Pra mim foi imprevisto, né, mano? Fiquei sabendo que o Renan cortou o cartão. Cartão? Eu cortei o quê? O cartão. Por quê? É, a Carol apareceu, pô. Ah, tá, entendi. Ah, não, mano, mas é que tava chegando umas faturas muito altas, sabe, Estelão? Eu falei, não, mãe, não tem jeito desse jeito, né, vai acabar falindo. Só porque a Carol falou pra mim que iria comprar um 9R, cara, lá, o teu nome. 9R. Não, mas já pensou, né, que uns dias a Carol aparecia do nada com o 9R aqui na fazenda, Estelão? O Tamaru? Tá prejuízo com o Renanzinho até, rapaz, é pra ver. Tá maluco, tá doido? Mano, rapazada, peço desculpas aí se o meu jogo estiver dando uma travadinha, mano. Mas o problema não tá aqui no meu PC, e sim por causa do Farm Simulator que atualizou. E dá uma travadeira que eu vou te contar, dá vontade de picar bala aqui, ó. Eu já falei, já falei, hein. Esse é velho, joga no lixo na minha casa. E outra coisa. Vou dando um pouquinho de assunto sobre esse trator. Quanto tempo, mais ou menos, você já tá trabalhando agora com esse class aqui, com esse tratorzinho? Ué, rapaz, eu não faço ideia, mas dá pra você ver precisamente aí os horários que ele tem, né, que trabalhou. Mas já passa, mas de meia passa, né? De meia? Cara, não sei, mano. Zero, zero, é, 7.5 horas. É, pra você ter uma ideia, esse 15 aqui do Renan tá com 8.4 horas trabalhadas, mano. Essa senhora é sequerza aqui, mano. É, isso aí tá bem trabalhado já, mano. Só os pesos frontal dele já bota respeito nesse trator. Nada, não. Mas a textura do chão inteiro aqui, pra mim, começou a piscar. Uxi. Mano, olha aqui, mano. Sabe o que é a textura que fica sem carregar, mano? Ela começou a piscar do nada, velho. Que estranho, cara. Que estranho, velho. O farm, parece que toda vez que ele atualiza, galera, ele traz um negócio diferente pra nós, sejam sendo bom ou ruim, né? Um bug novo. Mas parece que das últimas vezes tá sendo meio ruim. E aí, mano? Mano, eu só percebi que depois, não sei pra vocês, mas não tá travando tanto, eu não tava na hora de entrar no server. Antes tava mais, pra mim, pelo menos. Tá bem sossegado aqui também. Porque antes, pra mim, cara, eu não sofri tanto pra eu conseguir conectar, tá ligado? Eu acho que eu tô maluco, rapazada. Acho que eu não tomei meu remédio hoje. Dá uma olhada no teu ping, Renan, só pra conferir. Não, não é isso não, mano. Pra mim, tem uma valeta aqui, mano, que o trator não conseguiu nem arar, mano. Tá 44, 47, 46, MS. Tá variando, cara. Aqui também, tá a mesma coisa. Não tá tão diferenciado assim, mano. Até que tá viável. Dá pra trabalhar. Cara, faltou o Danilo aqui, né, mano? Faltou. O Danilo, ele trabalha, né, mano? Ele foi trabalhar, inclusive, agora. Tá bom, não é de vagabundo, fã. Ele não é de vagabundo, igual nós brindes. Não, o Danilo. Ah, eu tenho que ter uma conversa com o Danilo, rapaz. Agora que eu lembrei. Bom que vocês me lembrou. Puxa, eu quero até ver, rapaz. Que se os dois se encontram aí, Steli. É, mano. Pô, esse campo tá ficando muito grande, galera. Você tá doida, mano? Vocês não sabem, mano. O Danilo, ele é talarico. Talarico? Ele aprendeu com você? Não, ele é talaricão, rapaz. Vocês sabem que eu tenho uma amiga aqui na fazenda. Mano, ele tá dando em cima dela. Talarico. Mas, Fabinho, pera lá. Boatice, tudo que vai, volta, hein. Pera lá, Fabinho. É, rapaz. Você falou uma coisa que não deu muito certo. Não, mas ela tem namorada, né? Você falou que você tem uma amiga. Exato. E ela tem namorado. Ele tá dando em cima dela. Ah, tá. Mas pra ele ser talarico e acontecer uma coisa dessa, o namorado dele tem que ser amigo do Danilo. Mas então, eles são... Pois, o que não é. Ô, Fabinho, tem que sair direito. O Fabinho, você é amigo dele. Tá se enrolando aí, Fabinho. Tá se enrolando aí, Fabinho. Tá se enrolando aí, rapaz. Tá se enrolando aí, hein. Olha lá, olha lá. Ô, Steli, ele se enrolou muito. Já se entregou, já. Já se entregou, já. Não. Já se entregou, já que esse amigo dele é ele mesmo, viu? Não, eu não. Só rola. É eu e Deus. Eu só sei que o importante é o que importa. É igual aquela história lá, ô, do Steli. Ô, Steli. Ó. Sabe quando o cara tá afim da mina e vai lá, chega na mina e fala que o amigo dele tá afim dela? Ah, é esse mesmo. É esse mesmo. Joga pras costas do outro, né? Só que é o contrário, tá ligado? Joga pras costas do outro. É. Beleza. Mesma coisa, mesma coisa. Tem rosquinha e pia amarela aqui. Não, mas tem que conversar com o Danilo mesmo, cara. O Danilo aí costuma ficar pegando as coisas dos outros aí, sabe? Não, mas é que eu também, né? Fiquei sabendo isso daí. É, oi. Falaram que ele tava roubando minhas máquinas aqui na fazenda, rapaz. Não, Fabinho, ó. Mas tipo, se o Danilo pegar tuas máquinas, tem máquinas sobrando aqui na fazenda. Você pode pegar uma máquina minha, entendeu? Se você quiser. Beleza. Mano, a pergunta, eu tô com o meu monitor amarelo, rapaz. Tá meio escuro ou não? Não sei se tem que ligar os farol. Ó, eu tô indo de frente a Carol agora, Carol, podia ter pulado ou não. Eu tô com o farol ligado aqui, mano. Tá meio escurinho já. Eu vou ligar também. Que eu não sei diferenciar agora, rapaz. Porque eu tô com o meu monitor amarelo, sabe? Rapaz, eu não faço ideia também. Eu coloquei aquela configuração lá. Inclusive, galera, eu tô sem webcam aí porque eu tô com muita dor na vista, pessoal. Com dor de cabeça, tá ligado? Então, eu resolvi tá baixando os brilhos e de tudo aqui. Eu recomendo a vocês ligarem o farol, tá? Não, eu recomendo com a galera que não viu o episódio que nós juntou esses campos e vir lá assistir. Porque, mano, nós juntamos tudo esses campos aqui. Isso aqui era tudo pequenininho, virou um campo gigantesco, Style. Isso é verdade, mano. Inclusive, foi muito legal. Fabinho foi abduzido por um buraco aí. Fafado. O buraco é a terra no meio do campo lá. Na vaia. Deu nada, pareceu a cratera, o Fabinho caindo dentro do buraco. Deu nada. Abriu um buraco assim, ó. Um grande, sabe? Redondo, né? Lá dentro, assim. Beleza. Ah, vou nem falar nada. Sociedade. Os origineses anônimos. Aí o Kakarol nos encontramos aqui, ó. Fecha a missuitinha. Agora vamos pro meio ali. Que isso aí? Tá virando o Danilo agora, né? Por quê? Ué, vocês se encontraram? O que que é isso aí? Não, calminha. O que é isso aí? O trator encontrou com o outro aqui, ó. Ah, tá. Agora explica direito. Ah, aí fica aí. Galera, vocês estão sem maldade, mano. Tá acontecendo tanta coisa simples e se catando a defensiva desse jeito? Tá, rapaz. A vida não tá fácil. Você tá feia, né? É. É YouTube bugado. É vida pessoal. É as contas. Mas nós estamos firme e forte gravando os vídeos aqui. Sabe quem tá batendo aí? Então tamo junto. E vamos continuar. Né? Eu escutei essa palavra, inclusive. Nós vamos firme e forte. Eu tô gravando, desgrava. Eu tenho... Você viu o pedido educadamente aquela vez? Pera aí, eu vou pedir. Cala a boca, por favor. Educadamente dele é muito caro, tá? Ai, mano. Não, o importante é o que importa. Tamo continuando aqui, mano. Paciência e o seis aí, ó. Aí eu chego lá. Aí, vem, 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 vem. Pô, mas o importante é o que importa, rapazada. Sabe o quê? Que a gente vai acabar rapidão porque a Carol tá ajudando a gente hoje aqui, mano. Mano, eu subi em cima do carcário aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Se ela não fundir o motor daqui, o trator, vai sair no núcleo. É? Ai, Stelly, eu não vou ligar não, sabe por quê? Não é meu, mas... Ah, não, mas não pra fundir nesse, não. Ela vai ter um motivo pra enrolar o Fernando. Quase que eu esqueci. A Carol tá de volta, rapaz. Quase que esqueci de falar isso também. A Carol voltou. Aí tá desligada. No momento do começo do vídeo eu falei. O pessoal sempre fala. O pessoal sempre fala. Cadê a Carol? Cadê a Carol? Carol, Carol, Carol. Agora ela voltou, mano. Só com saudade da Carol. Tá de volta, velho. Não, inclusive eu vou entrar no calendário aqui pra ver se tá marcando chuva, porque do nada a Carol resolveu voltar a gravar aí, não sei o que que deu, né, lá, pai? O mais engraçado, Renan, nós tínhamos um vídeo lá um dia lá, mó sério, né, trabalhando, vai tal, do estado. Não, a Tarol veio pegar pra sagrada ali no lado. A Tarol. A Tarol. A Tarol. Nesse aquele dia é a Tarol. Essa Carol tá complicada, viu, galera? Ela vem aqui gravar com nós aqui, trabalhar com nós. Mas fica falando muito, Carol, olha o tanto que ela fala que tá deixando o surro, Carol. Tô com dor de cabeça por tua culpa, tá? Tá falando um pouco. Ah, tá, tá. E que é isso? E que o Zinho não tá digitando alguma coisa no chat? Tá nada. Agora digitou. Tá nada. Ela tá ouvindo um Leno Brega, né, que ela fica escutando lá dentro do trator. Mas não é aquele Leno Brega daquela música lá, pelo amor de Deus, não. É aquelas. É aquelas que ela gosta. É uma Carol ajudou bastante, rapaz. Porque lá ninguém merece, não, rapaz. Não sei o que é pior, se é as músicas que o Fabinho recomenda pra galera ou se é da Carol. Não, mas faz tempo que eu não recomendo mais música pra pesar de casa. E nem quero que recomenda, fica quieto. Pelo amor de Deus. Faz tempo, porque a última vez que eu recomendei... Não, não vou falar. Foi de ninguém, não. Tem que ir lá assistir pra ver quem eu recomendei. Aí daqui a pouco chega a mãe de uma pessoa. Ó, não vou deixar vocês assistirem mais, não. Vocês estão falando desse tempo. É verdade. Aí eu vou picar bala, hein. É Freio Family, rapazes. É Freio Family. É Freio Family. Isso aí, ó. O importante é que importa que eu tô querendo arar o poche aqui. É Freio Family. Que isso, cara? Que isso, mano. Hã? Faz tempo que eu não emito mais bich nas gameplays. Hoje eu tenho que fazer esse barulho pra me sentir bem. Beleza. Mano, eu tô achando que eu tenho a mesma coisa que o Direira tem, velho. Do lado tem que ficar gritando, mano. Beleza. É, pode ser o começo, né? É o começo. É porque, tipo assim, eu não sei se vocês veem, mas na vida real tem vários tipos de... Eu posso falar, doença é doença. Tem vários tipos de doença. Tem níveis de estado, assim, né? Pode ser que o Fabinho tenha um nível meio que leve, né? É que eu não consigo ficar parado. Eu tenho que estar mexendo no pé. Alguma coisa eu tenho que estar mexendo. Isso daí é ansiedade. Ah, eu sei. Eu sei o que você tá mexendo, viu? Tá fazendo carinho na bicha muda que eu tô ligado. Eu não tô, não. Olha, rapaz, eu não tô, não. Nossa, bicha, muda. Perdão. Não era pra falar, não? Perdão, rapaz. Já explanei sem querer. Aí já acabou. Eu quero puxar o Renan no neurotransmissão, rapaz. O style eu já pechei, né? Agora falta o Renan. Não muda de assunto, não. Como a gente sabe que você tá fazendo trânsito nos cabelos dela, viu? É, verdade. Oxe, a Carol tá vindo de frente comigo. Ele vem de frente que eu vou de frente. Opa, pera. Não dá certo, assim, não. Ai, ai, ai. Ó, depois dessa aí que você tá fazendo aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Depois não é conversa. Eu vou fugir do serviço aí, porque a Carol tá trabalhando em cima de mim. Falou! Eu vou fugir do serviço aí.